Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo. São 8h49 da manhã do dia 26 do 3 de 2024. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Só ir lá, dar uma olhada para entender como é que o canal funciona. Ajuda a compreender onde é que está cada coisa. São várias coisas aqui no canal, então acaba que é importante ter um vídeo ali para guiar a galera, especialmente a galera nova. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, mercado bem tenso, o volume ok, a gente tem acontecimentos, a justiça determinando o bloqueio das ações da Gafisa detidas pela Ash Capital, que deve, imagino eu assim, o processo aqui deve tirar da Ash a possibilidade de ficar pedindo reunião, cancelando reunião e por aí vai, certo? Eles têm pentelhado consideravelmente ali os controladores da Gafisa, de modo que deve amansar um pouco a galera da Ash Capital. Vamos ver como é que isso daqui procede, se não me engano ele foi em primeira instância, então sempre tem como recorrer, eles gostam, estão curtindo uma briga. Então há algo ali que deve bagunçar aí a briga, toda a discussão toda ali com relação ao caminho a ser tomado com a Gafisa. InfraCommerce com troca de CEO, me parece ali um andamento à profissionalização, é a saída do fundador e assume justamente um CEO aí que tem um histórico, se não me engano foi CEO da Vela, mas tem aí o currículo dele aberto em tudo quanto é notícia. Não vejo como negativo ou positivo, vejo como direcionamento dado aí pelo... com entrada, troca de acionistas, a gente tem justamente uma tomada de decisão num direcionamento de o que me parece ser profissionalizar a gestão ali da InfraCommerce. Isso daí agora a gente tem justamente que aguardar para saber mais do que é a visão do novo CEO, se vai ter alguma mudança de direcionamento, mas a princípio altera zero na tese, isso daí acontece corriqueiramente em várias operações, tirando casos muito gritantes, não vejo como problemático, incômodo nem nada disso. A soja 3, a Boa Safra Sementes avaliando o follow-on com valor base ali de 200 milhões de reais, então saindo 200 milhões, ainda está muito incipiente o assunto, de modo que pode ser mais do que isso, mas aparentemente pelo menos 200 milhões para poder, todo primário ali para poder investir na operação. A gente tem compromisso ali no caso de 200 milhões de 120 milhões dos sócios ali, referência na operação. Novamente, não vejo também como problemático, é uma questão ali de... a coisa toda ali de diluição e tal, não faz sentido. Você tem emissão de ação com entrada de dinheiro, então você tem um percentual menor de um bolo maior se você não participa do follow-on. Então, muito aí me parece um plano de continuidade da expansão que eles têm, especialmente para novas culturas. Eles começaram a entrar em milho mais forte, forrageiras e por aí vai. Ministro de Portos e Aeroportos dizendo que a Gol vai sair muito maior do processo de recuperação judicial. Como dito ali, o governo abraçando a operação. Eu comentei algumas vezes antes que não dá, não acho que é muito viável para o governo deixar uma operação dessa passar por um perrengue muito grande ou chegar efetivamente ali, eventualmente falir, porque a gente tem um mercado aqui no Brasil constituído de três operadoras de aeronaves, três e três empresas de aviação ali. Você não pode simplesmente, imagina o caos que não seria, você simplesmente deixar uma delas quebrar, certo? E aí, se você pensa assim, ah, mas daí poderia, as outras poderiam recomprar pedaços daquela operação. A estruturação disso tudo causaria uma questão considerável ali para o governo nesse meio período, certo? Com o inflacionamento de preço e por aí vai. Mais do que isso, a gente está em período eleitoral. E mais do que isso, é bem possível que você consiga ter esse tipo de solução de comprarem partes com, por exemplo, a Azul como possibilidade ali de fusão com a Gol. E você poderia ter, como medidas, por exemplo, do Cade, ter que se desfazer de parte das rotas ou um pedaço da operação para a Latam, para que ela não fique muito dominante, ou para uma terceira operação para que não fique aqui no mercado dominado por um duopólio Gol e Latam. Gol, Gol, Gol quer dizer Gol. Azul, Gol e Latam. De qualquer forma, a gente passa para os ativos que eu estou observando de perto com base no fechamento de ontem. O Grupo Caso Bahia, que entregou um resultado ontem com um melhor fluxo de caixa de quatro anos, é um resultado ainda muito sujo, casado com o que a gente vem falando ali, de que a gente devia ter ainda a reestruturação da operação afetando claramente ali a DRE, a demonstração do resultado de exercício da operação. A InfraCommerce, o Doutor Prev, Guararap, Serena e Cogna. As análises de Minerva, Moble e Grupo Caso Bahia como natural, mais aprofundadas no final de semana. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos mais tarde nos Seleções. Valeu, galera. Beijão.